O combate aos crimes na internet não é tarefa fácil, já que os hackers têm sempre novas formas de atuação. Afirmação da presidente da Associação Registres Lusófonos no pré-evento da segunda edição do Fórum Lusófono da Governação da Internet. Evento que teve ontem como tema cibersegurança e lusofonia, os desafios e as oportunidades que nos unem. Os desafios da cibersegurança exigem uma abordagem multifacetada, abrangente e proativa que combine educação, formação e tecnologia. Para o efeito da cooperação internacional entre os países lusófonos, será vital para partilhar informações sobre ameaças e melhores estratégias. A cibersegurança é uma questão global, não é uma questão de Cabo Verde nem de Portugal, não é uma questão só dos países da lusofonia, é uma questão de todo o mundo. E portanto deve ser olhada globalmente e é hoje isso que estamos aqui a fazer, identificar os problemas de cibersegurança a nível mundial, a nível global, mas olhando muito concreto para a lusofonia e ver que caminhos podem ser seguidos para resolver, para mitigar, para atenuar o impacto em nós cidadãos, em nós consumidores, nas organizações, nos governos, daquilo que é o mal imenso que temos hoje, que é o problema dos ciberataques e o problema grave que temos que resolver quando a segurança interna de um país, quando a segurança dos nossos cidadãos é posta em causa. Pretende-se para combater este mal uma colaboração facilitada por organizações regionais e internacionais, além de parcerias público-privadas, criando uma frente unida contra as crescentes ameaças cibernéticas no mundo digital. Isto é uma realidade muito complicada, porque nós e os nossos técnicos encontram soluções para mitigar e resolver problemas, mas no dia a seguir o ataque é diferente. Portanto, quem ataca, os nossos hackers e as pessoas que estão por trás de ataques massivos, são pessoas já com um nível de sofisticação que é muito difícil nós conseguirmos ter uma resposta quando há um ataque no momento seguinte. Por exemplo, isso é um problema que os nossos legisladores também têm hoje. Legislar para o digital é um problema porque há uma evolução constante e o nosso legislador não consegue dar resposta. Prevenir para pôr cobro aos riscos de ciberataques não é tarefa fácil. A presidente da Luz Nisse assegurou que sabem o que se deve ser feito para questões que identificam, mas que no dia seguinte já serão outras. Logo, é um trabalho constante. Esta formação que decorreu na Tecna Park, na praia, é precisamente para sensibilizar para este problema que é real e tem impacto em todos nós.